É oficial, a gente lançou um mangá Bora conferir o Game Over Squad Link na descrição Caralho, Dr. Kennedy, irada Aposto que essa coisinha é cara Minha cabeça aflitou com essa parada Me sentiu cyberpsicopata Sem dana pra contar Escola pra pagar Sorte é pra atualizar Mas eu tinha um esquema Eu não podia comprar Eu tentei hackear Mas literalmente eu fudei com o sistema Mas você sabe que o sistema é forte Da saúde pra eles Não garante que eles vão te devolver Descidando os corpos E seus filhinhos novos Sempre pisando em gente como eu e você Um garoto de santo nunca vai ser engravatado Não resistia sem salmã E eles te enganaram Pra você me ver no topo Só por cima dos mais fracos Minha visão entre esse sonho não vai ser real Ilegal é um software hacky De legal te envia, se acende o fita do caralho Não precisa me esboçar Porque eu nunca fui bem-vindo E o povo segue se fudendo No meio dos problemas usados E a paixa que é tiro Tiro, tiro, tiro Por favor acorda, não dá pra sair Não deixa a gente morrendo aqui São vingelas, malditos Eu queria te salvar, mas meu plano não cumpri Agora a menina é que a família mora no ponte de cinza Se você soma numa lia, uma dança me arrasou Se não acho que compre, não é uma modificação Eu só devo estoque Se não acho que compre, não dá pra sair Tiro, tiro, tiro Preciso, zoco, tiro, tesco, hipote Missionórios É o meu bom dia Somos cyberpunk Missionórios O que era verdade e o que era mentira é sua Juro que um dia eu vou te levar pra lua Eu sou especial, não sou como vocês Tenho que fazer por todos que vi morrer E por todos que eu matei O que eu faço de medo é correr Mas é difícil pra te deixar Eu só preciso parar de temer Amar mal mano eu vou te salvar Tecnologia avançada Somidade alterada Tenho uma mulher com a mesma idade da minha mãe Sabe o que eu senti? Nada No limiar da loucura Participando de filhas da puta Sem supressores não é de segura Explosas e balas iluminam as ruas Ricos de merda são todos iguais Oprimeus de baixo sem achar demais Vou te mostrando que eu sou capaz Os pobres também podem se especiar Ai olha pra mim eu to no topo do timo andar Você viva por mim Você ainda tem um sonho pra sonhar Eu nunca pego a cabeça Sua vida continua Me desculpa por não poder te levar pra lua Eu não vou fazer mas não tem falta do que o conceito de me ver É assim como eu quero 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 Tokio Uchi, somos cyberpunks Mecenodis Yono Uchi, somos cyberpunks Mecenodis